Oi minha filha, desculpa a curiosidade demais, que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai Vem, é um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai Vem? Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra, como eu que moro em Calcá e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada, até nos finais de semana. Todo dia, sem pagar nada? E vale para os ônibus, para o metrô e na Tôpique. Oh, coisa boa! Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha isso no final do mês, faz uma diferença danada. Eu preciso disso para o meu neto, como é que eu faço? É fácil! Diz para ir acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap para a senhora com o site. Agora é a sua vez. Acesse o site e saiba mais sobre o Vai Vem. Governo do Ceará. Cuidado as pessoas, avançar o Ceará. Começou a era Léo Condé em Carlos de Alencar Pinto. Agora, de fato, de direito. Contratado ainda na semana passada, ele chegou na madrugada de segunda-feira e, no período da tarde, já iniciou os trabalhos em Carlos de Alencar Pinto. Lá foi recebido por Lucas Drubbski, foi recebido por Ricardinho, por Haroldo Martins. Todos esses mostraram um pouco das dependências de Carlos de Alencar Pinto. Léo Condé, inclusive, se mostrou bastante satisfeito com o que viu lá no Vovôzão. É uma situação muito grande de assumir um clube que é uma das referências, uma das boas e grandes referências do futebol brasileiro. Do Nordeste nem se fala. Fiquei bastante impressionado com a boa estrutura do clube, uma estrutura bem funcional, com os departamentos todos muito bem estruturados, bem alinhados um com o outro. Herdo aqui também um bom trabalho, que foi iniciado na temporada pelo Wagner Mancini, com bons jogadores. Então, acredito que a gente tem tudo para fazer um grande trabalho aqui à frente do Ceará. Léo, já conseguiu observar um pouco dos reservas e não relacionados, já que a segunda-feira foi de atividade para esses jogadores. Os titulares fizeram um trabalho mais relativo, aquele trabalho mais leve na piscina do clube. Mas, num primeiro momento, todos eles foram reunidos lá em um dos ambientes de Carlos de Alencar Pinto e foram apresentados ao treinador, que explicou sua metodologia de trabalho, o que espera do elenco e o que tem como perspectiva para futuro na temporada de 2024. Léo Cundé será apresentado nesta terça-feira, às duas e meia da tarde, em Carlos de Alencar Pinto. Claro, você confere toda a cobertura aqui no canal do Vovôzão. Deixa o like, deixa a inscrição, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Um abraço, esse é o canal do Vovôzão.